Tá bom, Chapolin, é muito fácil. Tem microfones lá e aqui está o receptor. Quer ouvir o que dizem? Vamos ver. É isso. Não ouço nada. Precisa colocar os fones, Chapolin. Você sabia? Não dorme, Tcham! ProGiro Bike Club, São Luís Gonzaga convida! Domingo, dia 11 de junho, primeiro desafio ProGiro de Ciclismo, na Praça Cícero a partir das 8 da manhã. Categoria Pro, 50 quilômetros, com pontos válidos para a terceira etapa do Campeonato Noroeste de Ciclismo. Categoria Esporte, 20 quilômetros, todos os participantes terão direito a kit atleta e medalhas de participação. Troféus para os cinco primeiros de cada categoria. Faça sua inscrição pelo Sprinta. Os dois pés a ver! Os dois pés a ver!